É hora do duelo! O primeiro é para vocês estarem conferindo o grupo do Facebook, é o Yu-Gi-Oh! New Duelist. Lá tem mais de 2 mil membros e tem uma galera muito boa lá para você marcar duelos, para conversar, discutir sobre o jogo, sobre decks. Tem muito conteúdo legal lá para você, então acesse o link, vai estar aí na descrição. E o segundo recado é sobre um clã de Yu-Gi-Oh! Pro. Aproveitando que a gente está fazendo o vídeo aqui sobre o download, né? Quem quiser estar entrando em um clã, tem a opção do clã Dragon Branco. Eu vou deixar o link de contato deles na descrição do vídeo. É só você procurar os responsáveis lá pelo clã e estar sabendo aí como você faz para estar entrando. E agora voltando aqui ao vídeo, né? Vamos falar aqui sobre o download. A gente está aqui no grupo do Discord, o grupo do canal Zona de Duelos. Eu vou deixar o link para download em um comentário fixado nesse vídeo, então já deve estar aí para você. Mas eu vou estar mostrando aqui no grupo como você vai estar fazendo. E a vantagem de você baixar pelo grupo é que sempre que tem atualização, eu vou estar atualizando a aba de download, que é essa daqui. E você não precisa esperar sair o vídeo. Você, no momento que sair a atualização, eu já posto aqui na mesma hora, bem antes de fazer o vídeo. E você baixa com antecedência. Então é muito importante você ser membro do nosso grupo do Discord. E também é uma boa opção para você estar encontrando uma galera nova, né? Estar marcando duelos, fazendo torneios. Tem vários eventos aí que você pode estar participando. Conhecer jogadores novos e tal. Discutir sobre o card game. E entrando aqui na aba de download do grupo, a gente vai ter três links aqui. O primeiro link você vai encontrar o download para o Windows. É para o seu PC. E está aqui a versão, tanto em espanhol, quanto em inglês. É a mesma versão para as duas. Só muda o arquivo que você executa. E está no Mediafire. Você vai dar um clique aqui, então. Começando aqui pela de PC, né? E vai preparar o download aqui para você. E o tamanho do arquivo é 238 MB. Você faz o download. Eu já tenho baixado aqui no meu PC, então vou cancelar aqui esse download. E eu vou mostrar para vocês, depois que baixou, o que você tem que fazer. É muito simples. Vamos lá. Você vem aqui na pasta de download, aonde foi que você baixou o arquivo. Vai estar zipado. Você dá dois cliques. Beleza. Está aqui o arquivo. Você vai fazer uma pasta para você na sua hora de trabalho, ou aonde você quiser deixar o jogo. Eu vou fazer aqui Yu-Gi-Oh! Pro. E a gente extrai para essa pasta. Para os arquivos não ficarem soltos, entendeu? Assim fica mais organizado. Eu gostei aqui para a pasta. Ele vai pedir uma senha. Essa senha você vai encontrar aqui no grupo do Discord, ou nos comentários ali no comentário que eu deixei fixado. Que é essa senha aqui, ó. Pro. E cifrão 67. Então você copia a senha. E você vai colar aqui no password. Dá ok. Ele vai extrair. É só aguardar. Beleza, galera. Terminou ali. Você pode fechar aqui. E está aqui a pasta. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Agora é o seguinte, pessoal. Tem dois executáveis aqui. O primeiro aqui você vai abrir e vai ter as cartas em inglês. E o segundo você vai abrir e vai ter as cartas em espanhol. Então você escolhe qual é a melhor opção para você. E executa o arquivo quando você for jogar. Para mim aqui é o inglês. Essa versão aqui é a versão 1.0340. É o Yu-Gi-Oh! Pro S. E ele já vem... Não, ele não vem com nenhum deck aqui. Mas você pode estar... Você moda seu deck ali e tal. E para criar a sala já tem aqui até o... O OSHA aqui. E esse IP aqui é para você já jogar no TCG. Então você não vai ter preocupação com... Colocar muitos códigos aqui na hora da senha, né? Para você jogar com o oponente aleatório, né? Como eu já falei para vocês. É só você colocar aqui em Join. Ele vai buscar um oponente. E... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Como eu fiz um duelo ali e acabei quitando. O jogo penalizou ali. Eu não vou conseguir criar a sala agora. Mas vocês vão conseguir criar aqui de boa. E... Caso você queira jogar com uma amiga. É só você botar o hashtag escolher uma senha. E você fornece essa senha para ele. Ele vai colocar desse jeito aqui. E vai clicar em Join. Aí vai criar a sala. E você pode estar jogando com o seu amigo. Aqui em cima que você coloca o seu nickname. Só apagar aqui e você coloca. E a de boas. E o que mais que eu tenho para falar aqui? Aqui é onde você edita o deck. Aqui você pesquisa as cartas. Pode ver que tem as cartas mais recentes. Temos aqui o... O Double Helix. E tem também aqui para provar para vocês. O... O... Born Abyss Link. Que é esse daqui. Então tá o máximo de atualização possível. Tá o mais atualizado possível esse daqui. Então é só você montar seu deck e jogar. Beleza. Esse daqui é para você baixar o... O Google Propra PC. Agora para você baixar o de Android. Você... Eu tenho aqui o emulador de Android. Vou mostrar para vocês. Você pode tanto pelos comentários do vídeo. Como eu falei. Quanto pelo Discord. Tá aqui o grupo do Discord. Que vai ser esses dois links de baixo aqui. Você tem a opção em espanhol. Ou a opção em inglês. No caso para mim vai ser a melhor opção em inglês. Então eu clico aqui no Media File. Você vai clicar em Download aqui. Vai fazer o download. E... Eu já tenho baixado aqui. Então não vou baixar mais. Deixa eu só... Fechar aqui. Deixa eu achar o arquivo baixado aqui nos downloads. Deixa eu achar aqui em Download. Tá aqui o arquivo. Então você clica. Clica aqui. E ele vai dar para você instalar. Você clica em instalar. Só aguardar a instalação. Não tem senha esse daqui. Não é só você fazer o download e instalar. E... Concluído. Beleza. E vamos aqui. Cadê o arquivo? O arquivo tá aqui. E o Guilherme Mobile. Você dá um clique. Ele vai abrir. E aqui a gente tem várias salas agora. Ampliaram bastante as salas que a gente tem disponíveis. A gente tem duas salas do TCG. Que são a primeira e a segunda aqui. Temos uma OCG. Duas OCG. Três OCG. Quatro salas OCG. Cinco salas OCG. Tem bastante. Para você ver seu deck. Você clica no ícone aqui. E o GoPro espanhol. Ele vai ter várias opções aqui. Iniciar um jogo. Busca. Deck Manager. É aqui que você clica. Ele vem com um deck inicial aqui. Mas você pode estar pesquisando. Nesse botão aqui de baixo. Você escreve o nome da carta. E você vai achar. Tem os monstros link. Para provar aqui para vocês. E só você ir montando seu deck. É uma coisa que as vezes as pessoas tem dúvida. É sobre tirar uma carta aqui. É só você segurar o botão em cima. E clicar em OK. Que ele vai remover a carta. Entendeu? E. Deixa eu voltar aqui então. É. Você clica aqui no ícone de novo. E vem em Kit. Ele vai sair da opção de deck. E aqui é onde você vai fazer seus duelos. Você escolhe uma sala. É. Você pode estar colocando. Um nome de uma sala. Caso você queira jogar com alguém específico. Aí você fornece o nome. Mas se você quiser jogar aleatório. Você clica em Join Game. Ele vai buscar uma pessoa. É. Que seja no mesmo servidor que você. Uma pessoa aleatória. Caso você não querer jogar com essa pessoa nesse momento. Você sai aqui no Extinct. E aqui vai ter o mesmo IP. Que a gente tem lá na versão de PC. Fornecendo uma senha aqui. Você consegue se conectar. Com uma pessoa que. E seja no Android também. Ou uma pessoa que seja no PC. Então é o mesmo esquema. Do YouGopro para PC. Só você colocar o hashtag. E uma senha. E fornecer essa senha para o seu. Para o seu adversário. Para o seu amigo. Que você queira jogar. E aí você. Consegue jogar com ele. Então pessoal. Esse daqui é a atualização do YouGopro. Eu gosto sempre de estar comentando. Esses pontos aí. De como está fazendo. Para baixar. Para jogar de início. Assim porque sempre surgem dúvidas. Mas caso. Venha alguma dúvida. Que eu não esclarecer aqui no vídeo. Pode comentar ali no. Nos comentários que eu vou estar respondendo. É isso aí. Eu peço seu like. Para ajudar o canal. Se inscreva. Se você não é inscrito. Temos vídeos aí. De YouGopro toda semana. É isso aí então. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho